Imagina só esse som bacana na sua festa, na sua balada, na sua academia, no seu condomínio. Você vai encontrar no shoplouco.com.br. O preço da internet é R$ 1.299, mas no shoplouco.com.br, só R$ 899 e você não pode perder. E tem mais, o cooler para 24 latinhas de R$ 249 por R$ 149. Dosador de bebidas que você vai encontrar só no shoplouco.com.br por esse preço, de R$ 329 por R$ 259. E tem também o tablet, variedade de tablets, a partir de R$ 299. Acesse agora shoplouco.com.br e compre mais barato.